Olá gente, tudo bem? Hoje aqui nessa nossa quarentena musical novamente eu vou falar dos discos, vou indicar aqui pra vocês 22 shows que eu considero excelentes pra você ouvir aí na sua quarentena o que você tiver no seu serviço de streaming e assim vai então vamos lá, como são alguns discos eu vou comentar rapidamente eu gosto muito da James Joplin esse disco aqui é The Carousel Ballroom de 1968 disco muito legal tem aqui Ball and Chain, Peace of My Heart Call Me, Summertime, Catch Me Daddy ótimo disco, James Joplin das cantoras que eu mais gosto bom, não podia faltar na lista Rony James Dio, Holy Diver disco ao vivo do Holy Diver não sei se todo mundo aí deve conhecer a galera que gosta do rock and roll esse disco é... o Dio, o Fred Mercury, o Bruce Dickinson e o Howard Plain são os meus cantores favoritos e temos aqui Holy Diver tem aqui no baixo, o de Sars, o guitarrista, o Doug Aldrich esse disco é muito bom então, aí eu separei algo de rock, pop, blues que é o Eric Clapton, o live no tour de 2001 One More Car, One More Rider esse disco é muito legal, eu tenho um DVD também eu sou um fã do Eric Clapton tem um monte de discos se você perguntar pra mim, eu não sei quantos que eu tenho aqui tem os clássicos dele, Leila, Sunshine of Your Love Over the Rainbow, Bad, que é do Jordan Harrison Kuti Kuti Man é um disco muito legal músicas fantásticas Gears in Heaven, que o meu avô gostava muito o tamanho Eric Clapton para a galera que gosta do Hard Rock não podia faltar o Guns N' Roses Live Era de 87 a 93 eu, no vídeo eu não escrevo os maiores shows porque vai de cada um não existe essa existem muitos shows fantásticos e esses que eu estou separando aqui são só alguns Live Era do Guns N' Roses agora tem o disco do Bruce Dickinson no Brasil Screen For Me Brasil esse disco é muito legal eu gosto bastante comprei já faz bastante bastante tempo isso estava se eu não me engano estava no mestrado quando eu comprei isso aqui Trumpets of Jericho The Road to Hell Tears of the Dragon e assim vai Dark Side of Aquarius eu gosto demais dessa música Accident of Birth Discasso Scream For Me Brasil uma piranha na capa qual era os discos ao vivo que eu mais gosto esse é o duplo Live After Death eu queria o vinil Live After Death aquele antigão que não passou por um processo de masterização tem até os erros de bateria isso eu nunca achei para comprar então esse Live After Death é duplo tem aqui umas músicas tem no segundo CD tem né Rap Child Acacia Avenue 22 né Children of the Damned Die With Your Boots Only Phantom of the Opera Live After Death clássico né agora do Black Sabbath com o D.O. o Live Evil esse disco aqui eu comprei faz pouco tempo eu já tinha ouvido mas faz pouco tempo que eu comprei que é o meu disco favorito do Black Sabbath ao vivo né tem aqui né o Heavenly Hell Black Sabbath Warpigs Iron Man Neme Paramount discasso né o D.O. para um disco que a minha mãe me deu eu devia ter uns 13 14 anos no máximo do Malmsteen um disco ao vivo importado na época era carinho esse disco né o Inver Malmsteen é o Trial by Fire ao vivo em Leningrado esse disco antiguinho né esse aqui é o que o 89 show do Zasso é o meu show favorito do Malmsteen essa edição aqui não é edição é edição americana né a edição japonesa tem algumas faixas a mais ele toca aqui Jimi Hendrix né Spanish Castle Magic agora esse disco do Steve Vai ele é diferentão né esse Alive Nutra o World ele por cada país que ele passa ele toca uma música específica né inspirada em algo daquele país então esse disco é muito legal a música da Itália minha favorita print peça né e aqui tem né Binho que é feita para a França galera aí toda isolada essa quarentena então vamos ouvir Steve Vai né tem aqui músicas típicas de cada país infelizmente nesse disco não tem no Brasil agora para mim o guitarrista mais talentoso dos últimos anos né dos últimos 30 anos em termos de concatenar a melodia com a harmonia que é o Joe Satriani ao ouvir em Paris I Just Wanna Rock se diz que é muito legal né tem muita música famoso Surfing with the Heading Summer Song e tem Sete Boogie I Just Wanna Rock Over Driver I Fly In A Blue Dream One Big Rush e tem outras aqui tem Time Machine Comunine Andaluzia tem Solo de Baixo Crying Misco Potato Head Groothing Agora para a galera que gosta de coisa bastante pesada né temos aqui o disco do Pantera Official Life né acaba tocando Pantera ali no meu computador agora eu estou tocando a Carrie Alice bom é esse disco do Pantera eu não tenho né nem o que falar Calvário Frontel Cemetery Gates um discasso muito legal Subside Note né agora o Rainbow né como eu já falo do Dio minha fase favorita do Rainbow é com o Dio só que como eu já falei dele eu peguei um que ele não está com o Grand Bonet né esse aqui é legal demais chama Rainbow Monsters of Rock o ao vivo indônico de 1980 tem um CD e um DVD né mas tem sim o King Kong Stargazer Catch the Rainbow Lost in Hollywood Difficult to Kill que é aquela versão da música do Beethoven né Lazy All Night Long tem um blues Will You Love Me Tomorrow e Longly Rock and Roll bacana esse disco agora Steve Vai aparecendo de novo né White Snake esse aqui é um box triplo né tem dois CDs e um DVD Steve Vai White Snake com o Steve Vai ele tem né aquelas músicas fantásticas né Crying in the Rain Is This Love Adagio for Stratto Full for Your Love For The Love of God Steve Vai All In This Is Listen In Here Go Again Bad Boys e um monte de outras então né esse disco que é muito legal Steve Vai para o Jimi Hendrix tá as sessões da BBC as BBC Sessions né são mais ou menos ao vivo né digamos assim meio que ao vivo no estúdio então mas é um box duplo legal demais né eu separei esse porque eu gosto bastante eu tenho alguns tenho vários discos do Hendrix tem inclusive tem inclusive o Hendrix né ao vivo mesmo sem cena BBC mas eu gosto bastante desse aqui as versões são muito legais ele toca Beatles né Beat Ripper tem um monte de coisa aqui legal né Hey Joe e aquela né porrada de música bacana né com o brilhantismo do Jimi Quarto The Purple eu separei um que é o alvo em Paris né o alvo em Olimpia né Olimpia 96 Live at Olimpia 96 disco legal Fireball Baby Amalio né aí tem Esbocondiota Rosas Cantina Speed King Perfect Stranger I Will Star Discasso da minha banda favorita que é o Led Zeppelin How The West Was One é um triplo ao vivo né que tem aqui os clássicos do Led Zeppelin né infelizmente não tem The Song Remains de sempre é uma das minhas favoritas ao vivo mas vai ter A Whole Lotta Love Rock and Hole The Ocean Bringing It All Home Days and Confused Days and Days Mob Dick e assim vai Heartbreaker agora do Eduardo Van Halen do Ed Van Halen né o Light Right Here Right Now esse disco é muito legal do DVD também né com o Semi Hanger When It's Love Top Spunk They Talking About Love Pleasuredome Love Walks In Top Of The World Jump né fantástico agora pra galera que gosta de um rock mais calminho dos anos 70 The Who esse The Who aqui né naquele festival da da Ilha de White né Live At The Isle Of White festival de 1970 The Who né eu gosto não é das minhas bandas favoritas mas eu gosto bastante do The Who gosto muito do Keith Moon um cara muito fantástico na bateria gosto do cantor gosto da banda em si né The Who agora pra galera mais calma tem aqui um rock blues um guitarrista brilhante Stevie Ray Bowen Double Trouble né Live At The Carnage Hall Stevie Ray adoro Stevie Ray né esse disco é legal demais Pride and Joy Cuddle Bunny Steve Fine Love Struck Baby Lenny muito bom não podia faltar aqui né o excelente disco do Pink Floyd Pulse Pulse todo mundo conhece disco fora de série né essa aqui é a edição uma edição cortada muito bonitinha né tem um monte de foto né eu gosto bastante então não tem que discutir não tem nem o que comentar é um disco formidável o Pink Floyd aí o Pulse né os melhores discos altos aí que eu já ouvi foram um disco antigo com um circo para Bangladesh né George Harrison Eric Clapton né então disco legal demais o Ring Star toca aqui também deixa eu ver quem mais que toca né o Ravi Shanker toca Bob Dylan então esse disco aqui é famosíssimo né dos vários shows beneficentes que tiveram aí esse é um dos primeiros de grande amplitude né do George Harrison conceito para Bangladesh sou apaixonado no George Harrison agora o último disco esse disco que eu comprei na capital da Vulgária nem tinha chegado no Brasil ainda é um CD são um CD duplo né com um DVD que é o Queen ao Vivo em Budapeste esse disco é muito legal The Kungarian Rhapsody né parafraseando né a Rhapsody a húngara muito legal né tem o CD duplo e o DVD aí são os clássicos Starman and Down Bohemian Rhapsody Hammered Folk Crazy Little Think Call of Love Will You Rock You né Who Wants to Live Forever e aí vai né muito legal Under Pressure Tear Pint Up bom gente era isso né essa é uma lista de CDs né de shows aí que eu considero fantásticos para você curtir aí na sua quarentena evidentemente você pode se você curte DVD eu gosto mais de ouvir não sou tão fã de DVD não tá bom fica a dica aí para quem quiser valeu abraço tchau